O que você está fazendo? O que você está fazendo? Está fazendo um vídeo! Oi, gente! Vou falar um segundo. Aí, ó. Hoje vai ter... Deixar essa guriazinha bêuda. Não bebe, né? Eu falei que... Eu tinha falado no vídeo que ela... Tinha levado para lavar o caminhão. Aí tem que fazer o vídeo, né? Estou lavando o caminhão? Estou lavando o caminhão. Estou lavando o caminhão. Também está calor. Meu Deus! E o caminhão está sujo! Aí, ó. Para quem estava com saudade, olha essa feia. Eu faço maquiagem hoje para dormir. É? Ninguém passa maquiagem para dormir. Mas eu não ia dormir. Mas dormi... Porque tu também estava dormindo? Ah, mas não vem dizer que eu queria. Não foi? Bora lá no posto pra lá, vai. Tchau, bariado. É. Sofso. Tchau, bariado. Estou colocando. O que aconteceu aí? Olha aí a cofaça. Olhando aí. Segura a câmera dela. Agora vai ficar bonito. Ah, sei. Vou botar um boné. A gente escura de cabeça pra baixo. Tá ligado? Depois o Jonathan Quart. Olha. Virou o baquete de cabeça pra barra. A gente vai ficar metade certa e metade errada. Ué, o Jonathan Quart, que saco? Olha, tu viu? Oi, Bruno. E a música lá no fundo. Olha lá. Tem uma melhor amiga que nem eu, né? Só eu que fiz. Só tu. E tu não tem um melhor amigo igual eu também, tia? Te dá camisetinha aí, ó. Te mima. Ficou com o teu sorvete hoje. Ah, vai ficar jogando na cara o sorvete. Ah, meu porra. Um sorvete. Vai o bagulho de coca de cabeça pra baixo. Depois o Jonathan corta. E aí, vai. É, vai. É, vai. É, vai. Gelada. É gelada. É gelada. Não gelada. Não. Se eu ver com o cabelo não dá certo. Não começa. Não começa. Não falei nada. Tô só analisando. Mas que tanto pretinho que tu virou? Eu falei. Lá embaixo, ó. Bem contra a terra lá. Bota, é esse foi. Nossa. Esse cabelo, esse cabelo. Esse cabelo vai te palmar lá dentro. Essa cabelo te voa, é. Uhum. Olha os gurem, né? Não xinga. O que deu? Acredite. Tico. Não. Que pera. Hum? Fosso joelhinho. Olha. Olha só. Até amanhã dá conta de passar pretinho, né? É. Até amanhã dá conta. A educação deixou em casa. Esse camisitinho aí, gostei? Au. Que bonitinho. Chega bonitinho. Tudo dominado. Pois eu que sou louco. A parte de lavar a bandeira, né? Não vou lavar nessa água. Não vou lavar nessa água do teu filho. Não vou lavar nessa água do teu filho. Não dá nem de lavar. Lá em casa tu lava. Caso. Tu passou pretinho inteiro na tua casa. Viii. Caramba. É por causa do vento. Chega que tu ia ver o vento. O que é? Tu é louco. Tá bom? Tá bom? Ficou bela com uma cerveja. Olha só ele ali. Ah, foi assim que tu sujou. Tu foi passar o dedo ali e deu com a boca do... Não bate nem uma índia. mansão. E tu mostrando minhas testas assim também não, né? Nem que tu mostrando. Nem tô mostrando. Porra! É sua filha? Oi, moça! Não começo a chorar, pelo amor de Deus! Eu sei que eu sou feio, mas dá uma tentação Não Bruno, olha aqui! A passadeira de pretinho Ô Murilo, eu vou te dar uns... Vai, sai! Vamos, que falta quatro rodas aí Te mexe então? Te mexe, só tem mais forte Duas Não é só tem um pretinho Não é só tem um pretinho Não é só tem um pretinho Não, não é só tem um pretinho